Hoje eu vou juntar a fome Como os bons e velhos temos Hoje eu vou juntar a fome Como os bons e velhos temos Recordar o bom da vida Valorizar o que temos Pois eu já vivi com menos Hoje eu valorizo o pouco Tu nunca me vees parado Não é de perder o fogo Se for que nessa vida Podes, creio que eu já passei Já corro a poeta tempo E podes, é que nem cansei O objetivo é bem maior Muito agarro e bom é suor Pois eu quero é ser melhor E a vitória eu tenho a dor Muita dor eu já senti Ué de fome eu já perdi Nem me conto o que eu já vi Do pouco que eu dormi Hoje foi com o Meji Quando eu chorei não devia No momento eu já sofri E quando estiveram para mim Eles escondo pelos dedos E nunca fui novidade Tenho o meu fico e o assalto E sei quem tenho do meu lado Eu corro pelos meus Pela fome e pelo bar Posso até ficar com quita Mas daqui eu já não saio Mas daqui eu já não saio Tu devidas e críticas Eu respondo com trabalho Com trabalho, com trabalho Apeli todos os dias para mandar no meu baralho E eu só jogo com valetes Na sueca eu tenho sets Eu só quero os bolsos fetes E não falo só dos meus Subentendo a firma toda Faz o mesmo pelos steps Estou na luta e na batalha Porque a vida é que anda píl Então para esquecer problemas Eu nunca recuso um chilo Manda vir uma garrafa Nigga pode dizer que eu quilo Mas no final de contas Eu só quero é estar tranquilo que eu fumo Está tranquilo que eu fumo Está bem chill que eu fumo Está tranquilo que eu fumo Está bem chill que eu fumo Estou na luta e na batalha Porque a vida é que anda píl Então para esquecer problemas Eu nunca recuso um chilo Manda vir uma garrafa Nigga pode dizer que eu quilo Mas no final de contas Eu só quero é estar tranquilo que eu fumo Tá tranquilo que eu fumo, tá bem chill que eu fumo Tá tranquilo que eu fumo, fumo, tá tranquilo que eu fumo Eu não vendo a minha sou, muito menos a dos meus O diabo aqui é pobre porque a gente reza adeus Adeus a quem não curte, não te obriga que me sintas Eu evito o fake, pabra, dou de ferro nessas cintas Já te disse adeus e mano num kiss Nigga ou quero é estar na pista e ver que o mó pipo está a ver Só assim eu sou feliz, nunca precisei de mais Família não é só sangue, é quem te ajuda quando cais Mago, é quem tá lá pra ti sem perguntar pelo cachê É quem te enxuga a lágrima e pergunta tu porquê Mas de maneira real e não perdi uma de fofoca Quantas vezes confiaste e viraste uma chacota Problemas são de parte, objetivo aqui é mar Querem bife a la carte, mas disse já tô farto Aqui já não temos disso, todo o bife tá na grelha Se tu quiseres serve disso Se tu quiseres serve disso Eu só quero é estar tranquilo Eu só quero é estar tranquilo Eu só quero é estar tranquilo Tô na luta e na batalha porque a vida é gandabila Então pra esquecer problemas eu nunca recuso um chill Manda vir uma garrafa, nigga pode dizer que eu killo Mas no final de contas eu só quero é estar tranquilo Estou na luta e na batalha Estou na luta e na batalha porque a vida é gandabila Então pra esquecer problemas eu nunca recuso um chill Manda vir uma garrafa, nigga pode dizer que eu killo Mas no final de contas eu só quero é estar tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Estou na luta e na batalha porque a vida é gandabila Estou na luta e na batalha porque a vida é gandabila Estou na luta e na batalha porque a vida é gandabila Então pra esquecer problemas eu nunca recuso um chill Manda vir uma garrafa, nigga pode dizer que eu killo Mas no final de contas eu só quero é estar tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Estou bem chill Estou tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Obrigado.